Oi gente, bem-vindos mais uma vez aqui no canal, eu sou Daisy Costa e no vídeo de hoje a gente vai fazer o review completo da máquina da Singer que é a LXC 440 eu vou mostrar pra vocês todas as funcionalidades dela, eu tenho certeza que você vai gostar só que antes da gente entrar de fato no vídeo, eu quero te fazer um convite em especial pra galera do Rio já se interessou pela nossa escola do Daisy Costa Academy, a gente tá na reta final então se você realmente quer um espaço pra criar, se inspirar e se capacitar, sabe, trabalhar seu sonho, adquirir conhecimento esse é o lugar certo, entre em contato com a gente, o link tá aqui na descrição, modemodos.com.academy lá você tem um formulário que você pode preencher, entrar em contato com a gente pra saber os cursos que estão disponíveis, então pra você que gosta de artes manuais modelagem, costura, artesanato, costura criativa, crochê, entre em contato que a gente tá fechando as primeiras turmas e eu espero ter contato, tá? Agora sim a gente vai começar o nosso vídeo de hoje Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A máquina Legacy C440 é uma máquina doméstica eletrônica que possui 184 pontos, incluindo o flexível Pra ligar sua máquina basta conectar o cabo de energia nessa parte maior e o controlador de velocidade aqui Logo acima tem um botão de liga e desliga que apertando você liga a sua máquina Abrindo a tampa superior da máquina podemos conferir todos os pontos disponíveis pra fazer o nosso trabalho Pra encher a bobina, levante o pino de carretel e coloque o carretel Em seguida coloque o disco de feltro, mas eu vou usar o cone comum e colocá-lo no passador de linha de máquina doméstica como esse que vocês estão vendo Segure a linha com as duas mãos e encaixe no guia de linha na parte superior da máquina Leve a linha para a direita e passe pelo guia-fio na parte de trás Da direita pra esquerda e depois por baixo do disco de tensor Passe a linha de baixo para cima no furo da bobina E encaixa no pino de enchedor de bobina Empurre-o pra direita Vai aparecer a imagem da bobina e é só dar o play pra começar a encher a bobina Após encher a bobina, retire-a do pino enchedor e corte na faquinha à frente Pra encaixar a sua bobina na máquina, basta puxar esse botãozinho e levantar a tampa da caixa da bobina A linha deve estar posicionada nessa direção Da esquerda pra direita, coloque-a dentro da caixa de bobina E passe por baixo dessa pecinha aqui Continue levando a linha até a frente, passando por baixo dessa tampinha E volte-a pra sua frente Aí no final tem uma faquinha que vai cortar a sua linha Pra passar a linha na máquina, basta colocar o carretel no pino de carretel Como eu estou usando o cone grande, coloque o prendedor de carretel pequeno e passo a linha dentro dele Passo novamente a linha pelo guia de baixo pra cima e vou seguindo as setinhas de forma bem intuitiva Dessa forma que vocês estão vendo Desço a linha, subo e desço novamente Passo a linha no guia fio da agulha, puxando da direita pra esquerda Seguro na alavanca do passador de linha da agulha, dessa forma aqui Passando a linha de baixo pra cima, prendendo nessa pecinha Desço a alavanca, puxo ela pra frente na ponta da agulha E encaixo a linha dessa forma aqui, de frente pra trás Deixando a alavanca subir e puxar a linha pra dentro da agulha É só puxar a linha Descer a agulha pra puxar a linha da bobina Corte o excesso na faquinha lateral e a sua máquina está pronta pra começar a costurar Pra iniciar a costura na Legacy C440 Vamos ao painel touch E aqui temos a tecla de seleção direta dos pontos básicos Onde tem costura reta, zigue-zague e alguns pontos de acabamento Vou escolher a costura reta, que é no número 0 E aqui a gente consegue alterar o padrão de ponto O formato do ponto, a largura, espelhamento e alongamento do ponto Aqui a gente tem a indicação da sapatilha ideal pro ponto escolhido Na tampa superior podemos ver todos os pontos disponíveis pro nosso trabalho Temos os pontos básicos, casa de botão, pontos elásticos, decorativos, acetinados, alongamentos, quilting, pontos clássicos e padrões de pontos de letras Pra iniciar, posicione o tecido abaixo da sapatilha Aqui nós temos o painel de funções de controle manual da máquina Aqui nós temos a tecla de arremate com indicador LED Basta pressionar e iniciar a sua costura Ele vai arrematar sem andar com o tecido e com a costura Tecla de posicionamento de parada da agulha pra cima ou pra baixo com indicador LED Aqui nós temos a tecla de controle de velocidade Pra mais ou pra menos Tecla do cortador de linha com indicador LED O LED acenderá e cortará ambas as linhas automaticamente Início e parada de costura E tecla de retrocesso Agora eu vou escolher o ponto zigue-zague básico E aqui eu posso diminuir a largura e o comprimento do meu ponto Lembrando que eu posso deixar o meu ponto espelhado Nessa função a minha agulha muda de posição E olha a diferença do mesmo ponto mudando somente as configurações Para escolher um ponto decorativo Na tela inicial, tecle no modo de costura na parte de cima Tecle rapidamente o número do ponto que você deseja costurar Lembrando que todos os pontos podem ser espelhados E configurados de acordo com a largura e tamanho desejados Você pode costurar com o comando manual Ou usando o controlador de velocidade Quando finalizar cada ponto Basta arrematar e cortar Essas são apenas algumas opções Lembre sempre de estruturar o seu tecido com entretela Antes de fazer pontos decorativos Para trocar o calcador da sua máquina Gire o volante na sua direção Até que a agulha esteja no seu ponto mais alto Aperte a alavanca da sapatilha na parte de trás Coloque a sapatilha escolhida com o seu pino Diretamente embaixo da abertura do suporte da sapatilha E abaixe a alavanca da sapatilha Na Legacy C440 podemos programar alguns pontos Para isso, na tela inicial Tecle nessa parte de baixo Onde tem a letrinha A Aqui nós temos a opção de combinar pontos decorativos E frases escritas Basta digitar o número do ponto escolhido Configurar de acordo com o seu gosto Em largura e comprimento Após essa etapa, clique na letra A Para escrever a sua frase Você pode escolher qualquer um dos tipos de letras disponíveis Clique no V para confirmar E aqui você pode digitar a frase que você quiser Tanto em letras maiúsculas Caso você erre e precise voltar É só clicar na letra X E eu escolhi escrever com letra maiúscula No início de cada palavra Você também pode acrescentar números No final, basta clicar no V Digite novamente o ponto que você quer que fique após a frase Aqui a gente vai ter a indicação da sapatilha ideal para esse ponto E caso você queira salvar esse projeto para continuar depois Basta clicar nesse disco Selecione a sequência de pontos E clique em confirmar Na pastinha ao lado, você vai ter a numeração de quantos projetos você tem salvo Caso você precise continuar depois Ao desligar e ligar a sua máquina Você pode encontrar Basta clicar aqui Selecione a pasta E a sequência de pontos desejado para continuar o seu trabalho Depois nessa tecla do pontinho Que é o arremate final Agora é só dar o play e iniciar a sua costura Para excluir a sua sequência de pontos É só pressionar o X e confirmar a lixeira Escolha a sapatilha F Para fazer a casa de botão da sua peça Puxa a alavanca inferior Posicione o modelo de botão desejado E ajuste novamente Para que o tamanho da sua casa de botão Seja limitado De acordo com o modelo escolhido Troque a sapatilha Marque o início de cada casa de botão na sua peça Posicione o tecido entre a placa inferior E a sapatilha E coloque a marcação Na abertura da sapatilha Na direção da agulha Baixe o suporte da sapatilha Na abertura da casa Escolha entre os 12 modelos de casa de botão disponíveis Tecle na parte superior da sua tela touch E digite o número da casa escolhida Após isso é só dar o play E deixar a sua costura acontecer Para abrir a sua casa Posicione um alfinete no topo Do arremate da casa E passe o abridor de casa O ponto lóis é um padrão utilizado Para furos de cintos E outras aberturas de passadores Basta selecionar o número do ponto E usar a sapatilha de ponta setinada Para abrir o furo É só usar o alicate furador Com o pino mais fino Na direção da placa de metal Posicionar no centro E pressionar Aqui é que tem um trabalho de pet applique Que eu já ensinei aqui no canal Para isso eu vou precisar Da sapatilha de ponta aberta Para pontos decorativos contínuos É recomendado utilizar o ponto 162, 163 e 164 da sua máquina Ajuste o padrão do ponto decorativo De acordo com o seu gosto E inicie a costura Mas também podemos usar o zigue-zague comum Ajustando a largura e o comprimento do ponto Aqui eu tenho o ponto reto com arremate automático centralizado E o ponto reto com arremate automático à esquerda Para utilizar basta selecionar o número do ponto desejado Segurar a linha superior na parte de trás E no início da costura ele já vai arrematar automaticamente a sua costura No início e no final Lembrando que o modelo da Legacy C440 da Singer Acompanha vários acessórios E você pode guardar bem aqui embaixo na caixinha Esse modelo também possui o braço livre O que facilita em costuras estreitas e tubulares Como bainhas de manga e calça Aqui nós também temos essa alavanca na parte de trás da máquina Que é a opção de baixar os dentes para trabalhos de quilting E outros trabalhos que você precise isolar os dentes da máquina Aqui também podemos utilizar o guia de quilting Introduzindo nessa parte a haste de trás da sapatilha Para voltar os dentes da máquina para cima novamente É só retornar à posição inicial da alavanca Na lateral esquerda da máquina Temos o seletor de pressão da sapatilha Que permite a pressão correta da sapatilha sobre o tecido na costura Para tecidos leves a pressão pode ser diminuída E para tecidos mais pesados como o denim e o jeans A pressão pode ser aumentada Mas para a maioria dos tecidos Deixe na configuração de fábrica que é na letra N Para trocar a agulha da sua Singer Basta usar agulhas Singer Para tecidos mais pesados Use a numeração 9014 E para tecidos mais leves A numeração 8011 As agulhas indicadas para máquinas domésticas Têm a parte de trás achatada Basta levantar a haste da agulha Girar com a chavinha para soltar Posicionar novamente a sua agulha nova E apertar o parafuso Você pode usar tanto a chave para a agulha Quanto a chave de fenda comum Antes ou durante o processo da costura Você pode ajustar as configurações de tensão da linha Isso pode evitar alguns problemas na sua costura Como conta embolando na parte de baixo Linha frouxa ou linha arrebentando Basta selecionar o botão de engrenagem Na parte superior você pode aumentar Ou diminuir a tensão da sua linha A Legacy C440 da Singer Vem com o manual de instrução completo Para você tirar todas as suas dúvidas E também um guia rápido e prático Te ensinando a encher a bobina E passar a linha na agulha de forma muito simples Me conta qual foi a função mais interessante com essa máquina E o que você acha que a gente pode desenvolver De tutoriais, de novidades, de vídeos aqui Porque eu vou dar coraçãozinho em todos os comentários E vou anotar as melhores sugestões Para a gente fazer aqui nos próximos vídeos Lembrando que em todo o site da Singer Você tem desconto Então é só usar o cupom 10 e 10 Para você ter descontinho lá na sua compra do site da Singer Estão todas as informações e links aqui na descrição Não esquece do nosso combinado De você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Deixar o teu like, o teu comentário E compartilhar para todo mundo Se chegar ao nosso canal Beijo, até a próxima Tchau